Oi, hoje é dia de conferir a segunda parte dos livros que estão chegando aqui para o canal em julho de 2021. Bom pessoal, acho que todo mundo concorda que hoje em dia a forma mais fácil de se comprar um livro é através da internet. Eu, por exemplo, uso muito a Amazon. Já comprei muito também na Saraiva e antes na Submarino. Foi as minhas três lojas principais de compras virtuais. Mas, como eu sou das antigas, eu ainda tenho aquele costume de realmente sair aqui de casa, andar e chegar até uma livraria física. No caso, num shopping aqui perto que tem também uma Saraiva. Aliás, uma loja que já cansei de dizer aqui no canal que eu frequentava muito, cerca de cinco anos atrás, que eu ia três vezes por semana e comprava muita coisa. Agora, eu sempre fui um consumidor de coisas publicadas, de publicações. Mas, na Saraiva hoje em dia eu não tenho condição de comprar nada porque é muito caro. Só que é curioso que nesse mesmo shopping que eu vou, de vez em quando aparecem aqueles quiosques temporários, que ficam um mês, um mês e meio, dois meses, de pequenas livrarias. Só que tem um problema esse tipo de loja temporária. O que eles oferecem para vender para a gente, quase sempre, é uma mismice. Ou seja, se você vai numa certa época, eles estão montados lá, você dá uma verificada em tudo que tem disponível e fala, ok, não me interessei, tudo bem. Quando eles voltam, meses depois, seis meses depois, o que você encontra? Exatamente as mesmas coisas. E é algo bem frustrante mesmo. Eles podiam variar, sei lá, mas não sei. Acho que o objetivo, no fundo, não é vender muito livro. Mas, de qualquer forma, quando retornou agora, nesses dias, outra lojinha dessas temporárias, eu verifiquei que, pô, tem uma coisa bacana que está na minha lista de Desejo Há Muito Tempo da Amazon. E, claro, pelo título do vídeo, vocês já perceberam que é uma coleção de livros do George Orwell. Eu estava muito afim de comprar esses livros. E, aliás, é um autor que está muito batalado ultimamente, né, por causa das questões políticas que ele coloca nos seus livros. É bastante interessante e muitos editores estão publicando 1984 e também A Revolução dos Bichos. Que, aliás, é o primeiro pacote que eu vou mostrar para vocês desses seis títulos que eu vou mostrar desse autor inglês. Está aqui, né, 1984 e A Revolução dos Bichos. Nunca li nenhuma das obras desse escritor. Já devia ter lido há muito tempo. E, como eu estava comentando, né, ele está muito popular ultimamente. Tem várias editoras publicando algumas edições de 1984, uma mais cara do que a outra. Aquele capricho bastante interessante. Mas eu optei, claro, por essa edição aqui da editora Pé da Letra, que é do tipo econômica. Não tem nenhum rococó por aqui, apenas o texto puro do autor. A Revolução dos Bichos também está tendo muita edição, cada uma mais bonita do que a outra e cada uma mais cara também do que a anterior. Ou seja, a minha opção, então, de comprar essa coleção aqui da Pé da Letra, é por falta de opção mesmo. Eu não tenho mais grana para gastar, literalmente. Mas, enfim, finalmente eu vou poder ler esses dois clássicos do George Orwell, que já devia ter lido há muito tempo. Principalmente em 1984, como também A Revolução dos Bichos. Claro, as duas obras são importantes. Mas o que vale essa editora Pé da Letra, ela lançou um box, na verdade uma coleção, com seis títulos. E é aí que eu fiquei bastante interessado nessa lojinha que estava lá no shopping, porque ela tinha todos os outros quatro títulos. Porque, afinal de contas, em 1984 e A Revolução dos Bichos, você acha em qualquer lugar por outras editoras, mesmo que muito mais caras. Mas os outros títulos também estavam presentes. E, na verdade, tem três sacolos, porque cada vez que eu retornava ao shopping, uma vez por semana, é o máximo que eu vou hoje em dia, eu torcia para... Espero que ainda esteja lá o quiosque temporário dessa pequena livraria. E todos esses livros aqui, eu comprei pela bagatela de R$10,00. Olha que belezinha. Mas outros títulos que estão lá também, nesta mesma coleção. Tem aqui, ó, Um Pouco de Ar, Por Favor, também do George Orwell, claro. E também um livro que é de ensaios, alguns textos que ele publicou a respeito de, principalmente, o que é fascismo. É um texto bem conhecido dele. Ou seja, como disse, né, o George Orwell está muito popular ultimamente justamente pelas questões que ele coloca sobre política. Mas, enfim, é sempre bastante interessante. O que é fascismo, eu estava lendo até lá no shopping mesmo. Estava um tempinho parado no lugar, puxei ele da sacola e comecei a ler. Bom, a outra terceira compra que eu fiz aqui, com os outros títulos aqui, são textos realmente que eu não conhecia. Um é A Filha do Reverendo, e também A Flor da Inglaterra. E realmente é curioso, né, como um autor que é muito conhecido por duas obras-primas, tem muitos outros títulos que a gente realmente não sabe, nem desconfia do que se trata. Mas, vendo aqui a quarta capa, por exemplo, de A Filha do Reverendo, é um romance baseado em experiências pessoais de Orwell, como morador de rua na Londres dos anos 30. Orwell descreve minuciosamente a vida dramática dos sem-teto, sem-esperança e também de uma moça sem-memória, Dorothy Harley, filha única de um pastor autoritário e egoísta. Com suspensas e surpresas, a opa publicada pela primeira vez em 1935, retrata a realidade eterna da miséria. Realmente, nunca ouviu falar dessa história. Aqui em A Flor da Inglaterra, temos para Gordon Comstock, a Aspidistra. O que é a Aspidistra? É o símbolo da classe média inglesa, a flor da Inglaterra. Uma planta, Há uma planta que se adapta em ambiente poluído, sem luz natural e cresce desenfreadamente. Um poeta frustrado que larga um bom emprego e vive revoltado contra o capitalismo e a falta de dinheiro pode ser um autorretrato do autor. Muitos autores se espelham nos seus personagens. Os outros títulos aqui, faltou dizer sobre Um Pouco de Ar, por favor. Outra obra que eu também não conhecia, diz aqui. O autor consagrado retrata nesse livro o momento em que a Segunda Guerra Mundial está prestes a estourar. George Boling, um homem gordo de 45 anos que começou a usar dentadura, tem saudade de sua adolescência quando havia peixes no rio Tamizar. George compara essa época com os dias da sua maturidade e decide revisitar o local onde foi feliz. Para isso, usa um dinheiro que guardara secretamente e monta um plano para que sua mulher Hilda não saiba de nada. Na verdade, é uma história bem curiosa, pelo jeito, né? Mas, nossa, aqui as letrinhas são pequeniníssimas. Caramba! Muito pequenas. E é um livro que também está curto. E página, apenas 173 páginas. 173 páginas. Mas, com o tamanho de letra que tem por aqui, dá para multiplicar isso aqui por 2,5. Com certeza, vai dar mais de 300 páginas esse livro. Coisa curiosa. Mas, enfim, a ideia aqui realmente é adquirir todos os livros aqui do George Orwell e conhecer, principalmente, aliás, eu estou mais curioso para conhecer esses outros títulos que eu nunca ouvi falar dele do que exatamente os dois classicões, que são Revolução dos Bichos e também 1984. De qualquer forma, eu considero essa compra aqui muito interessante, principalmente porque eu paguei baratinho. Eu já falei que eu paguei 10 reais em cada um desses títulos aqui? Acho que não, né? Aliás, depois que eu voltei lá por três dias, em três semanas seguintes lá na lojinha, depois, quando eu fiz a última compra justamente, que foi do 1984, Revolução dos Bichos, só para garantir, eu olhei ali no balcão e vi que tinha o box da editora. Eu falei, não é possível. Só falta o box com todos os seis livros aqui presentes lá dentro do box, lacradinho, tudo, é ser mais barato do que os 60 reais, porque, no final de contas, a coleção ficou 60, 10 cada um, mas não, era o mesmo preço. Pelo menos, eu não fiquei com raiva de ter percebido só no final das compras que tinha o box. Mas é o box. Interessante. Ah, dessa edição aqui, são simples as edições, né? Mas, ela tem um grafismo bastante interessante. Eu não sei se vai ficar em foco aí nas capas, mas eu vou passar uma por uma aqui para vocês. Mais outra. e também uma mais outra. Quase terminando aqui. E, por fim, esta daqui. Que eu nem conferi quais eram os títulos de cada uma delas, né? Mas eu gosto do traço aqui de todas elas. Aliás, essa aqui, um pouco de ar, por favor, que tem o cidadão sendo fisgado por um anzol é sensacional. Uma boa sacada dessas capas. As outras também são bastante interessantes. Como, por exemplo, essa do ensaio que fala do que é o fascismo. Temos uma bela de uma bota pisando num cidadão aqui. Bacana. Flor da Inglaterra. Uma flor. A filha do reverendo. Exatamente. Uma mão de soila. A evolução dos bichos. Os bichos. Em 1984, sim. O grande irmão com seus olhos gigantescos. Agora fica a pergunta para vocês. Vocês gostam de tentar ir atrás de toda uma coleção de um mesmo autor assim, numa tacada só? Bom, claro, tem uns box, né? Aqui mesmo no canal, né? Eu já comprei de Machado de Assis todos os romances, os nove. Aliás, eu fiz uma série aqui de leitura comentada de todos os nove romances escritos por Machado de Assis. Vou lembrar e deixar aqui em cima para se dar uma conferida o que eu falei a respeito da minha aventura de leitor dessas histórias. Grandes romances do Machado de Assis. E tem outros autores aqui que eu tenho também aqueles boxes que geralmente, às vezes, quase sempre, né? Tem a coleção completa. Eu tenho aqui o João Guimarães Rosa, tenho também do Nelson Rodrigues, entre outros. E sim, às vezes é interessante você pegar um autor... Ah, também tem o Clarice Lispector com todos os seus contos. Muito bacana. Ou seja, na verdade, é interessante às vezes você ir atrás de um certo autor de uma tacada só, você já compra quase tudo que ele publicou e vai lendo uma coisa atrás da outra, não deixando um espaçado à mente. Claro, no fundo, no fundo, você logo que vê a primeira das obras, você já tem que gostar do estilo do autor para poder se envolver com os outros e não ficar com aquela sensação também de dinheiro desperdiçado, né? Tipo, já pensou? Você lê um livro do cidadão, não gosta e você fala caramba, ainda tem mais cinco para ler e eu não gostei deste primeiro que é o mais famoso. Espero que não aconteça com o George Orwell, principalmente nessas obras que eu nunca ouviu falar que ele havia escrita. De qualquer forma, bom, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo que através da Amazon você vai poder comprar todos esses títulos aqui. Claro, não vão estar exatamente com dez reais cada um deles, mas deve estar um pouquinho por aí. Deve ter uma oferta de vez em quando lá na Amazon, mas comprar livro barato dessa maneira realmente é só dar em pano mesmo, você fuça e às vezes acha um preço interessante. Enfim, vamos combinar que no próximo mês continuamos aqui com os livros que estão chegando aqui para a estante do imantado de livros, mas enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outros livros que chegaram nos meses anteriores. E tchau!